Olá, bem-vindos a mais um Vale Dica Vale Fértil. A proposta do dia é a gente deixar a sua ceia um pouquinho mais leve, já que o nosso clima é quente e a ceia de Natal normalmente tem as suas calorias extras. Vale Dica Vale Fértil, o programa para quem é apaixonado por azeitonas. Esse prato é uma salada mediterrânea que é super nutritivo, pode inclusive servir como prato principal e nunca tem erro, né? Uma salada sempre vai bem. Eu já deixei os grãos cozidos e frios, já com sal. O trigo, a cevada em grãos e a ervilha seca partida. Vamos misturar os três com as sementes de mostarda. Temperamos com vinagre balsâmico e azeite de oliva extra virgem. Picamos e adicionamos o tomate seco, meio maço de manjericão fresco, um maço de rúcula picada. Olha a textura e a cor dessa salada, gente. Fica linda e o aroma é maravilhoso. E por fim, as azeitonas pretas fatiadas. Aí está a nossa salada de grãos mediterrânea. Vou te contar, é uma delícia! Espero que vocês tenham gostado do Vale Dica Vale Fétil. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E se você fizer essa receita em casa, poste com a hashtag Vale Dica. A gente adora! E na semana que vem a gente vai ter uma convidada especialíssima. Aguarde!